Estas semanas, os principais players do mercado brasileiro de motocicletas, com meio século de atividades no país, Yamaha Motor do Brasil e Honda Motors, realizaram suas convenções anuais de concessionários, onde apresentaram aos dealers seus novos e atualizados produtos. Entre eles a Yamaha, marca dos três diapasões, mostrou em primeira mão a Yamaha Neos, o seu primeiro motociclo elétrico que será fabricado no Brasil e passa a ser comercializado já a partir do primeiro trimestre de 2025, enquanto a marca da asa, a Honda, apresentou o seu modelo e M1, ainda sem informações sobre a data de comercialização e produção no mercado brasileiro. Com essas iniciativas, as duas principais fabricantes de motocicletas do Brasil iniciam um novo ciclo no segmento das duas rodas, agregando valor e confiança em suas atuações por aqui.